A economia é grande. Carlos fez as contas e decidiu incluir o consultório de odontologia no Super Simples. A alíquota do tributo vai cair de 21 para 17%, com ser 100 mil reais por ano, a menos em impostos. Nós vamos investir em cursos de aperfeiçoamento, contratação de mais mão de obra de pessoal e equipamentos odontológicos para estar colocando o dentista mais na linha de frente com equipamentos de melhor tecnologia. A empresa que aderir ao Super Simples pode economizar em média 40% em impostos. Além disso, o programa também diminui a burocracia. Oito tributos podem ser pagos com uma única guia de recolhimento. A partir de hoje, as empresas interessadas em aderir ao programa em 2015 devem fazer o agendamento pelo site da Receita Federal. Este ano foram incluídas 140 novas atividades profissionais, num total de 450 mil empresas. Para se inscrever, é preciso ter faturamento de, no máximo, 3 milhões e 600 mil reais por ano. Mas este especialista alerta. Antes de ingressar no Super Simples, é preciso analisar os números. Porque, às vezes, a redução da carga tributária ou a não redução da carga tributária pode ocorrer. Então, a pessoa tem que analisar junto ao seu contador se é ou não vantagem. Sair do lucro presumido ou do lucro real e entrar no Simples Nacional. Depois de consultar o contador, o dono desta seguradora aderiu ao Super Simples. Os 20 mil reais em impostos que ele vai deixar de pagar por ano vão ser usados para fazer a empresa crescer. Esta redução de impostos é ótima. A gente começa 2015 com novo fôlego e com visão de novos projetos.